Fala, Impressionador! Bem-vindo a mais um episódio do nosso mini curso de desenvolvimento web com JavaScript aqui na Hashtag. Nas aulas passadas, a gente criou a interface do player de música aqui do Spotify e, bom, adicionou inteligência a ele, né? A capacidade de tocar música, pausar música, avançar e voltar músicas na playlist. Ficou super bacana, né? Mas, se você reparar, ainda tem algumas coisinhas que a gente tem que ajeitar e a gente vai fazer isso aqui agora. Vamos lá? Então, vamos lá, galera. Nas aulas passadas, a gente ajeitou o avançar, o voltar à música, o pausar, dar play. A gente adicionou alguma inteligência aqui para o nosso player. Legal, bacana. Mas, se você repara, está faltando alguma coisa. Isso é, está faltando, na verdade, algumas coisas. O botão de embaralhar a playlist, o botão de repetir uma música, o botão de like para você deixar ali, sinalizar ali que você curtiu essa música, certo? E também a barra de progresso, não é? Porque, nesse momento, a gente tem uma barra de progresso estática ali, marcada na metade. Isso é esquisito, não é para ser assim. Essa barra de progresso tem que refletir o progresso na música, é ou não é? Então, vamos dar um jeito nisso, beleza? Então, vamos lá. Abra aqui o seu script.js e, se você lembrar das aulas passadas, o que a gente fez aqui? A gente começou a lidar com eventos do dom, é ou não é? A gente pegou aqui, identificou o evento que era interessante para a gente, o elemento que deveria escutar o evento, né? Bom, aqui, no caso, era o evento de clique. A gente só lidou com o evento de clique até agora, mas a gente fez o quê? Identificou que, putz, esse botão aqui, o botão de play, precisava escutar um clique nele, o botão de avançar música precisava escutar um clique nele, o botão de recuar precisava escutar um clique nele, e a gente colocou ações para quando esses cliques acontecessem, certo? A gente vai seguir esse mesmo raciocínio. Só que, lembra quando eu expliquei para vocês como o evento funcionava, e aí eu comentei que a gente tinha que especificar qual era o evento que a gente queria escutar? Lembra disso? Por que isso aqui é importante? Até então, a gente só está usando o evento de clique. Parece até que só o evento de clique é importante. E isso está longe de ser verdade. A gente tem que especificar qual é o evento, porque existe todo um mar de eventos diferentes, e a gente tem que mirar naquele que interessa a gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo, na verdade, que tem tudo a ver com o que a gente vai fazer hoje. Aqui, no nosso HTML, a gente usou a tag de áudio, certo? A gente usou a tag de áudio para ela lidar com toda a parte de manipular a música e tocar a música. E aí a gente está dando comandos para essa tag de áudio pelo JavaScript, não é isso? Então, o que a gente vai fazer agora é escutar alguns eventos que essa tag de áudio emite. Essa tag de áudio, na verdade, é super poderosa e ela emite uns eventos específicos que estão associados com o processo de tocar música. E aí a gente vai usar esses eventos para ajeitar essa barra de progresso. Beleza? Então, isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui, olha só. Eu vou subir aqui em cima. Lembra que aqui a gente tinha variáveis que guardavam uma referência para os elementos aqui do nosso HTML? Pois é. A gente aqui já até colocou essa, song aqui, por exemplo, que guarda justamente uma referência para a tag de áudio, que eu peguei aqui pelo id, que é áudio também. Lembra disso? Isso aí a gente fez naquelas aulas passadas. Então, vou pegar essa variável aqui, então, song, e vou adicionar o event list nela. Exatamente como a gente fez nas aulas passadas. Só que agora a gente vai botar um evento que não é um evento de clique. Se não é um evento de clique, qual é o evento que a gente quer escutar aqui? Qual é o evento que a gente quer escutar e reagir em cima? É o evento de time update. Você viu aqui que o Visual Studio Code até já me sugeriu quando eu comecei a escrever. Time update. O que é esse time update? A tag de áudio está ali gerenciando a música que está sendo tocada, certo? E aí a música está ali tocando, ele está avisando para a gente. Tocou aqui, já tem um segundo de música tocado, dois segundos de música tocado, três segundos de música tocado. Ela vai periodicamente avisando assim que avançou aqui na música, avançou aqui na música. E é isso, a atualização ali do tempo da música. Ele está sempre avisando aqui para a gente enquanto a música está tocando, sacou? Então assim, é um evento que ele fica emitindo repetidas vezes enquanto a música está tocando. E a gente quer escutar isso e reagir a cada uma dessas vezes. Reagir como? Colocando a barra de progresso para progredir junto, sacou? Pegou aqui a ideia do que eu quero fazer? Então beleza. Aqui, qual era o processo do Advent Lester? Eu especificava qual era o evento ao qual eu queria escutar. E aí eu colocava depois qual era a função que descrevia o comportamento do que tem que acontecer quando esse evento é disparado, não é? Ou em outros termos, quando isso acontecer, como é que eu tenho que reagir? Então, eu vou escrever aqui o nome de uma função que a gente vai criar. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. UpdateProgressBar. Beleza? Por quê? Porque a gente quer atualizar a barra de progresso. E isso que está escrito aqui em inglês, né? UpdateProgressBar. Atualizar a barra de progresso. Beleza? Então vamos escrever essa função aqui. Function. UpdateProgressBar. Exatamente como a gente fez as outras vezes. Abre e fecha parênteses. E aí, lembrando a vocês, aquilo que eu falei já das outras vezes. Aqui na Function, quando a gente está escrevendo uma função nova, e essa função vai ser um roteiro de passos que a gente vai executar toda vez que a gente chamar essa função, né? A gente coloca esse abre e fecha parênteses. E se essa função, se esse nosso roteiro de passos, por acaso, precisar de uma informação adicional para poder executar, sabe? Imagina. Putz, eu preciso saber o teu nome para, sei lá, calcular alguma coisa. Então, você vai sinalizar aqui quando você estiver escrevendo a função, para que quando ela for chamada, você chame ela passando essa informação que ela precisa. Mas não é o caso aqui agora. Só que essa informação vai ser importante um pouquinho ali na frente. Então, lembra disso. É aquilo que a gente comentou também nas aulas passadas. Mas, voltando aqui, a gente não precisa de nenhuma informação adicional. Então, abre e fecha parênteses, só que vazios. E aí, abre e fecha chaves aqui. Beleza? Esse é o jeito de descrever uma função. Aí, vamos lá. Descrevi aqui a função. Quer dizer, comecei a descrever aqui a função, comecei a criar a estrutura dela, mas vamos lá. Agora, eu vou mostrar o seguinte. Lembra? Bom, a gente está vendo aqui que a barra de progresso está travada em 50%. Está travada na metade. Por que ela está travada na metade? Você lembra o que a gente fez que fez isso aqui acontecer? Eu vou mostrar aqui. É, aqui no CSS, current progress é o conjunto de estilos que está sendo aplicado justamente para essa barrinha branca aqui, que é a barra do progresso atual. E aí, se você for ver, ele tem aqui marretado, width, que é a largura, né? E o valor da largura, 50% da barra. Pô, eu não quero que seja travado 50%, eu quero que isso aí progrida, progrida, de acordo com o andar da música, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Aí, eu vou te ensinar uma bruxariazinha do CSS, mas que vai ser muito útil para a gente. A gente vai criar aqui um valor, vai botar aqui um valor que pode ficar sendo alterado. Repara só, valor alterado. O valor que pode ser alterado é um valor variável. Não se assusta, mas CSS também permite a criação de variáveis dele, sacou? A gente vai criar variáveis, valores variáveis aqui para estilo. E a gente vai usar essa variável, então, vai usar essa variável a partir do JavaScript, porque, lembrando, o CSS também é lido pelo navegador e faz parte do processo de entendimento do navegador sobre o que ele tem que montar aqui para a página. Ele é parte do DOM. Se o CSS também é parte do DOM, isso significa que o JavaScript pode manipular o CSS também. Beleza? E isso aqui é importante, por quê? Porque a gente vai colocar uma variável aqui no CSS e vai atualizar ela pelo JavaScript. Sacou? Então, vamos lá. Como é que vai ser esse processo? Primeiro de tudo, eu vou nomear a minha variável progress. E aí, vou colocar aqui. Você vai ver que é muito parecido com o processo padrão aqui de escrever CSS. Progress é o nome da propriedade, dois pontos, e aí é aqui o valor. E aí eu vou colocar 0%, porque eu quero que a barra de progresso comece em 0%. Beleza? Por que ele está esfiando aqui? Por que está branco aqui? Por que? Passa o curso em cima, ele vai falar aqui propriedade desconhecida. Realmente, progress não é uma propriedade conhecida de CSS. E não era para ser. O que eu quero fazer é que o progress vai ser o nome da minha variável. E como é que eu faço isso? Quando eu coloco dois traços aqui antes desse nome dessa propriedade, eu estou sinalizando para o CSS. Isso aqui é uma variável. Não é nenhuma dessas propriedades que você conhece. Isso aqui é um valor, um campo que eu estou criando e que eu vou usar manipulando aqui esse valor, o valor desse campo. Beleza? A gente vai usar, então, aqui o valor desse campo. Tá bom. Então, vamos pegar esse campo aqui, progress, e ele que vai ditar qual deve ser a largura ao invés desse 50% marretado. Faz sentido? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente usa esse campo aqui, aqui embaixo? A gente vai usar isso aqui, var, var, que é uma estrutura que sinaliza que a gente vai usar uma variável, por isso var, abre e fecha parênteses aqui também. Você vê que o Visual Studio Code já está até sugerindo para mim. E aí, aqui dentro, eu vou clicar aqui e vou começar a digitar o nome da minha variável. E você viu aqui que o Visual Studio Code já até completou para mim. Progress. Perfeito. Agora, olha, atualizou, você viu que a barra de progresso já voltou para o 0%, o que é excelente. Já mostra para a gente que ela está respeitando isso aqui que a gente prevê. Agora, a largura da barra de progresso já está sendo ditada pelo valor que está aqui nesse campo. Perfeito. Então, vamos lá. A gente precisava criar essa estrutura, mas voltando aqui para o JavaScript. A gente vai manipular essa estrutura. Já conseguiu perceber isso aí? Porque no momento que eu criei aquela variável, eu determinei que, putz, se eu vou mudar o valor dela e o valor dela que está determinando aqui a largura da barra de progresso, é o que vai fazer, então, eu vou conseguir usar essa estrutura para fazer com que a barra de progresso tenha ali a atualização constante e corresponda ao progresso na música de fato. E é isso que a gente vai fazer. Lembra das aulas passadas que quando eu tenho uma variável aqui do JavaScript agora, quando eu tenho uma variável do JavaScript que está guardando uma referência para um elemento do HTML, eu consigo acessar informações adicionais desse elemento? Putz, se isso estiver esquisito, basta você lembrar que foi o que a gente fez aqui. Lembra quando a gente atualizou dinamicamente o título da música, o nome da banda? Se você der uma olhada aqui, foi nesse ponto aqui. Songname era uma variável que guardava justamente o título da música. E aí você vê aqui, ponto, inner text. Está vendo? A gente já pegou assim, pô, eu quero o texto que está dentro desse elemento. Então, a gente vai usar uma coisa parecida aqui, porque basicamente a informação aqui é essa. As tags, elas têm informações adicionais que ela pode te entregar. Então, quando você coloca isso dentro de uma variável, quando você tem ali a variável que tem a referência para essa tag, você consegue acessar essas informações adicionais que a tag quer te entregar. Beleza? E por que isso aqui é relevante? Porque, mais uma vez, a maravilhosa tag de áudio que a gente está usando, ela tem algumas informações que são muito boas e muito relevantes para a gente. Especificamente, o seguinte, song.currentTime, lembrando que song é a minha variável que está guardando a referência para a tag de áudio, currentTime e song.duration. Essas aqui são duas informações adicionais, currentTime e duration, que existe na tag de áudio, e as duas são muito relevantes para a gente. O que são essas? Duração é a duração total da música em segundos. É a duração total da música em segundos, é só isso. E o currentTime é quantos segundos desde o início da música você já tocou. Beleza? Essas duas informações são perfeitas para a gente, porque isso aqui, o currentTime, o tempo atual, currentTime em inglês, ela vai sendo atualizada na medida em que você vai escutando a música. Então, a gente sempre pode fazer um cálculo com os dois e, assim, determinar quanto da música a gente já tocou. E eu vou usar esse cálculo para atualizar aquela informação lá no CSS. Sacou? Essa é a minha estratégia. E aí, agora, o que eu vou fazer vai te lembrar um pouquinho até aquelas saudosas aulas de matemática lá do colégio. Você vai gostar. Isso aqui vai ser um negócio carinhoso, vai te lembrar de infância, tem sabor de infância, que é uma coisa linda. Beleza? Então, vamos lá. Só que, para a gente operar isso aqui, a gente também vai precisar de mais um cara. E quem é esse cara? É a própria barra de progresso. Por quê? Porque a gente quer manipular ela, né? Porque é ela que vai ter alguma informação alterada para fazer ela crescer ou diminuir, certo? Então, repara, a gente ainda não tem uma referência a ela já preparada aqui. Vamos lá fazer esse processo. É igual ao que a gente sempre fez. Vim aqui no HTML, o ID da barra de progresso é esse aqui, currentProgress. currentProgress, eu vou pegar isso aqui, eu vou copiar. Eu posso até copiar essa linha, porque é assim, é igualzinho, a mesma coisa. A gente vai fazer, vai criar uma nova variável. Eu vou botar aqui currentProgress, para botar um nome coerente, mas assim, poderia ter colocado outro nome. E currentProgress é a variável que eu criei e ela vai receber o quê? A referência é recuperada a partir do ID, currentIfProgress, beleza? Que é o que a gente sempre fez até então. Vamos lá. Agora, eu tenho uma referência a essa variável. Tendo uma referência a essa variável, eu consigo usar ela aqui. E isso vai me ser útil, bastante útil. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos determinar, então, como é que a gente vai fazer esse cálculo da largura, beleza? Da largura que a barra de progresso tem que ter. Ele vai ser o seguinte, ó, bar, width, eu vou botar isso aqui, que é a largura da barra, né? Botei em inglês. Ela vai ser o quê? CurrentTime, dividido pelo Duration. Repara só, CurrentTime é quantos segundos da música você já escutou. Duration é quantos segundos a música tem no total. Qual é o maior valor dessa divisão? Isso aqui, CurrentTime, pelo Duration. CurrentTime, dividido pelo Duration. Basta você pensar no seguinte, quando a música tiver terminado, esse CurrentTime vai ser igual ao Duration, certo? Significa, se CurrentTime é o quanto eu escutei da música e a música terminou, significa que eu já escutei tudo. E se a duração é o tempo da música, eu já escutei tudo, esses dois são iguaizinhos, certo? E aí, um dividido pelo outro vai dar o quê? Um, certo? E no pior caso, e no menor caso? No menor caso, eu não comecei ainda a escutar a música, então o CurrentTime é quantos segundos eu já escutei da música? Zero. Zero, dividido pelo tempo de duração da música, é zero. Então, repara, essa divisão aqui, CurrentTime, aqui ó, Song.CurrentTime, dividido por Song.Duration. Essa divisão aqui que a gente vai fazer, ela vai de zero a um, não é? Repara só, a gente quer que isso seja um percentual, certo? Então, de zero a um. Aí vai ter uns números quebrados ali no meio. Eu vou pegar isso aqui, então, e vou multiplicar, multiplicar por 100, beleza? Vou pegar isso aqui, então, e vou multiplicar por 100, porque aí o resultado agora não varia de zero a um, varia de zero a 100. E aí, putz, imagina que antes tinha um resultado que era, sei lá, 0,5. 0,5 que representava o quê? Quando eu estava na metade aqui mesmo, né? Porque era 0,5, era um cara ali do meio, entre 0 e 1. Agora, eu multipliquei por 100 e ele virou o quê? 0,5 vezes 100 virou 50. Então, 50 já é o 50 do 50%, beleza? Então, isso aqui é o cálculo que a gente vai fazer para determinar o percentual da música que a gente já escutou. O current time dividido pelo duration vezes 100. Mas aí tem só um detalhe. Se você for ver, eu vou usar essa informação aqui, esse bar width, esse resultado dessa conta, para atualizar aquela variável aqui no CSS, né? Porque é ela que está ditando a largura da minha barra de progresso, certo? E essa variável aqui, ela tem um formato muito específico. Número e o símbolo de percentual, certo? Número e porcento. Aqui, eu estou produzindo só um número. Aqui eu estou produzindo só um número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Foca no current progress agora. Current progress é aquela variável que aponta para a barra de progresso, certo? E aí, o que eu te falei? Eu falei que se você tem uma variável que aponta para um elemento do HTML, você consegue acessar informações adicionais desse HTML, desse elemento HTML. Dentre elas, você tem os estilos que estão aplicados a ele. O que são os estilos? São justamente a galera que a gente definiu aqui. Essa galera aqui é o que está sendo aplicado à barra de progresso, beleza? Então, através desse ponto style, eu consigo acessar justamente os caras que estão lá no CSS, sacou? E aí, eu vou fazer uma coisa aqui. Style, ou seja, eu estou olhando para os caras definidos no CSS que estão sendo aplicados nesse elemento. E aí, eu vou fazer isso aqui. Set property. Isso aqui que ele mostrou para mim. Set property significa o quê? Defina um valor para essa propriedade. Defina um valor para tal propriedade. Como assim, defina um valor para tal propriedade? Isso aqui, cada um desses, é uma propriedade CSS. Então, eu quero pegar um desses e vou mudar o valor dele. Puts, qual que eu vou pegar? Esse aqui. E aí, eu vou mudar o valor dele dinamicamente, certo? Vou mudar o valor dele em função daquela minha continha que eu fiz aqui na linha de cima. Beleza? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente especifica, e aí, aqui, entre aspas, o nome da propriedade que a gente quer mudar o valor. Aqui, a minha vai ser progress. E o valor em si. O valor em si, eu vou colocar aqui esse bar width. Só que esse bar width, ele, bom, não é suficiente. Porque lembra que eu te falei? Está faltando um percentual aí. Um percentual que a gente não colocou. Isso aqui é só um número. A gente tem que colocar o número e percentual, porque é assim que vem o formato da informação... Esse aqui que é o formato da informação que esse campo guarda, não é? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma estrutura que a gente usou na aula passada, que é... Bom, eu disse para vocês que texto corrido, a gente faz como? Colocando entre aspas, né? Simples ou dupla, mas tem que ser aspas. Pois é. Isso aqui vai ser aquele texto que eu coloco entre crase. E colocar entre crase vai me permitir usar o valor de uma variável aqui no meio. Ó, bar width. Beleza. Significa que eu estou transformando isso em texto. Eu estou transformando isso em texto. Quando eu estou colocando entre crase, eu estou... Bom, escrevendo um texto. Quando eu coloco esse cifrão e essas chaves e o nome de uma variável aqui dentro, eu estou pegando o valor dessa variável e colocando ali no meio do texto. E aí, aqui no final, já depois da chave, eu vou colocar um porcento. Beleza? Então, aqui agora, o que eu fiz? Eu estou fazendo um texto com o valor dessa variável e o porcento. Beleza? Então, tá bom. Isso aqui é o que a gente precisa fazer. E aí, vamos fazer o seguinte. Eu salvei aqui. Tá vendo? Eu dei play e começou a atualizar a barra de progresso, que é exatamente o que a gente queria. Então, pô, maravilha. Tá funcionando. Show. Bom demais. Agora, se você me perguntar, a barra de progresso tá completa? Então, já tá feita? Eu vou te dizer que não. Não tá. É assim. Ela progrediu. Ela tá, de fato, ali avançando. Ela tá funcionando melhor, o que é muito bom. Mas ainda tem alguns detalhes que a gente precisa ajeitar. Especificamente, um. Qual? Vou deixar você pensar um segundo. Pensou? Repara que a barra de progresso, beleza, é muito legal. Ela tá mostrando pra gente aqui o quanto da música já foi tocado. Mas eu quero poder clicar na barra de progresso e eu quero poder avançar na música. Certo? Isso aqui ainda não tá acontecendo, não. Nem um pouco. A gente tem que resolver isso. Como é que a gente vai fazer isso? Pra isso, eu vou te mostrar um outro conhecimento. O conhecimento é o seguinte. Bom, como é que o navegador enxerga esses elementos em relação ao espaço deles ali, né? Por exemplo, essa aqui, a imagem tá em cima. Isso aqui tá embaixo. Certo? É isso que eu quero explorar. E aí, vamos lá. Pra isso, aperta aqui F12 com o seu navegador. F12. Você vai encontrar essa tela aqui. Essa tela aqui são as ferramentas do desenvolvedor. Foco nisso, porque isso aqui é bastante, assim, bastante importante. Quando você estiver fazendo ali as suas páginas, seus sites, brincando ali com JavaScript, HTML, CSS, isso aqui vai ser uma mão na roda. O DevTools, que é isso aqui, que é uma outra forma de dizer que é ferramentas de desenvolvedor, ele é muito útil pra gente no nosso dia a dia. É uma coisa surreal. Bom, vamos lá. Aqui, das muitas manualidades que ele tem, ele sabe, ele tem muitas mesmo, a gente vai pegar essa aqui, ó. A gente vai pegar essa aqui. Isso aqui, esse símbolo aqui de cursor de mouse com retângulo, ele faz o nosso mouse e virar uma ponteira aqui que a gente pode passar em cima de cada um dos elementos e descobrir informações dele, assim, de uma forma mais simples, mais prática. Isso é muito bom pra gente. Só que aí agora eu quero que você foque numa coisa mais simples do que isso. Eu vou passar o cursor em cima dos elementos e você vai ver a cor deles aqui, ó. Tá vendo? Eu passei o cursor em cima do título aqui da playlist e você tá vendo aqui. Playlist hashtag azulado e em cima e embaixo tem essa barra laranja. Beleza? Tá vendo isso? Aqui, ó. Imagem. Eu passei o cursor em cima da imagem aqui e tá só azulado. Mas não tem barra laranja nenhuma. Aqui embaixo, ó. Passei o cursor aqui e ele tá selecionando meio que tudo. É com essa div que engloba tudo. Ó, div music container. Ele já mostrou até ali pra gente, certo? E aí ela tá azulada também. Aqui, eu tô passando o cursor em cima dessa div aqui. Eu tô passando o cursor em cima dessa div aqui, ó. Below cover. E ela tem esse pedaço azulado e ela tem esse laranja em cima e embaixo. Aqui tem esse cara aqui, por exemplo, ele tem umas barrinhas verdes nas laterais aqui. Na esquerda e na direita. Tá vendo? Pois é. O que que significa cada uma dessas coisas? Isso aqui é importante pra gente. Vamos lá. Eu preparei aqui uma imagenzinha que vai ser útil pra gente. Ó. Isso aqui. Imagina isso aqui como dois elementos de uma página que estão um do lado do outro. Certo? O que que significava cada uma daquelas cores? Bom, isso é como o navegador enxerga cada um daqueles elementos. Primeiro de tudo, o conteúdo daquele elemento é o que ele iluminou de azul. Beleza? Quando aparecendo aquelas barrinhas verdes na lateral, é o que ele chama de preenchimento. Padding. Padding é essa palavra. Preenchimento. Tá bom? Aqui, vocês não chegaram a ver nenhuma. Mas o elemento, ele podia ter uma borda. Eu posso mandar ele ter uma borda. Eu posso desenhar uma borda aqui pra ele. E aí, eu vou até desenhar aqui pra você ver como é que funciona. Ó. Saca só. Aqui, style. Eu vou colocar um elemento. Eu vou colocar uma barra de... Eu vou colocar uma borda em... Vamos aqui, ó. Below cover. Aqui nessa div aqui. Beleza? Você vai ver como funciona. Borda. Aqui, eu vou colocar aqui. Vai ser uma borda horrorosa, mas ela é só pra ilustrar aqui o meu ponto. Olha aqui, eu fiz uma borda e eu até determinei que ela ia ser bem espessa, uma coisa meio ridícula, mas é uma borda, então deu pra ilustrar como ela faz parte aqui do elemento. E aí, eu vou mostrar uma coisa aqui pra você. Apertei o F12 de novo, selecionei a ferramenta aqui de novo, cliquei aqui, você vai ver que... Bom, vermelho, na verdade, acabou ficando uma cor ruim, né? Mas, deixa eu fazer o seguinte. Acho que... Acho que branco fica uma cor bem melhor. Salvei. E aí, você consegue ver aqui no branco, tranquilamente, que a borda ele tá sinalizando que é amarela. Certo? Tá bom. Isso aqui era só pra mostrar. Obviamente, eu não vou deixar essa aberração aqui destruindo o nosso lindo layout. Beleza? Aqui. Vamos voltar aqui pro Paint. Então, você viu que o elemento... Em relação ao elemento ali, o navegador enxerga da seguinte forma. O conteúdo é o que ele enxergou lá como azul. Preenchimento é o que ele enxergou como verde. A borda é o que ele enxergou como amarelo. E a margem é o que ele enxergou como laranja. Lembra que tinha alguns elementos ali que tinham uma barra laranja em cima e embaixo? Era uma margem que ele tava dando pra cima e pra baixo. A gente é que definiu isso lá no CSS. Depois que você dá uma olhada no CSS, você vai ver que isso vai fazer todo sentido. Mas, por que eu tô dizendo isso tudo aqui? Você reparou aqui nessa minha imagem que existe um retângulo preto? Existe um retângulo preto aqui e que a margem tá do lado de fora, mas todo o resto tá do lado de dentro? Por que eu tô falando disso? Vamos lá. Por que eu tô falando disso? Isso aqui é importantíssimo. Mais uma vez, eu vou apertar aqui F12 e eu vou agora clicar na minha barra de progresso. Mas eu vou clicar na minha barra de progresso pra te mostrar o seguinte. Eu tenho que passar o cursor. Eu quero selecionar a minha barra de progresso. O que isso significa? Significa que eu tenho que botar o cursor bem em cima. Mas, putz, a barra de progresso é fininha, fininha. Então, eu fiquei ali. Eu levei um tempo. Fiquei errando ali. O cursor ficava um pouquinho pra baixo. Tinha que ajeitar. Assim, eu fui com calma aqui. Mas, isso é um parto. Isso aqui é bem difícil. E agora, imagina o seguinte. Imagina se você quer usar a barra de progresso. Imagina se você tá com o celular ali na mão e você quer clicar ali pra avançar a música com a barra de progresso. E você erra ali a barra de progresso porque ela é fininha. Tipo, o seu dedo ali escorrega, vai um pouco pra baixo. Isso é muito chato, né? Seria melhor se a gente conseguisse clicar num espaço um pouco maior do que só essa barra fininha, certo? Beleza. Por que eu tô falando isso tudo? Isso, na verdade, é um problema. Seria bastante chato. Então, a gente não quer que a gente tenha esse problema chato no nosso player. É isso que a gente tá resolvendo. Mas, aqui, qual é a relação disso com o que eu tava falando? É simples. Voltemos à minha pergunta. Por que a margem tá fora disso aqui? E essa fronteira preta aqui determina o que faz parte do elemento e o que não faz parte. Ou seja, a margem não faz parte do elemento. A margem só serve pra espaçar um elemento de outro. A borda faz parte do elemento, o preenchimento, o padding faz parte do elemento, e o conteúdo, obviamente, faz parte do elemento. Por que isso é relevante? Porque, se eu clicar na margem de um elemento, eu não selecionei o elemento. Mas, se eu clicar no preenchimento do elemento, eu selecionei o elemento. Se eu clicar na borda do elemento, eu selecionei o elemento. Se eu clicar no conteúdo do elemento, eu selecionei o elemento. O que eu quero fazer? Eu vou fazer um elemento com uma área clicável maior, simplesmente adicionando um desses caras aqui. O preenchimento, por exemplo. Porque o preenchimento faz o quê? Faz o elemento ficar maior. Ele faz parte do elemento aqui. Ele expande essa fronteira aqui. Essa fronteira aqui definida em preto. Só que ainda faz parte do elemento. Ou seja, eu ainda posso clicar ali e vai ser reconhecido como um clique no elemento. Entendeu aqui o meu macete? Beleza. Isso aqui era muito relevante, porque é isso que a gente vai fazer agora. E aí, só uma informação aqui adicional. Eu vou fazer isso aqui. Então, eu falei pra você. Putz, eu vou botar um padding aqui. Que é o preenchimento na barra de progresso pra eu ter mais área clicável nela. Tá bom? E eu representei isso pra vocês aqui pelo seguinte. Aqui, no F12, eu tinha que selecionar a barra de progresso. E seleciono justamente passando o cursor em cima dela. Que a experiência é muito parecida com a experiência de clicar, né? Porque se eu tenho que botar o ponteiro bem em cima... E aí, a minha dificuldade também foi a mesma, sabe? Por exemplo, a barra de progresso tem uma margem aqui embaixo. Eu passei o cursor aqui, ele já não tá selecionando a barra de progresso. Porque a margem não faz parte da barra de progresso. Sacou? A margem não faz parte do elemento. Não é entendida como parte do elemento. Beleza. Entendido isso, eu vou colocar, então, preenchimento. Porque o preenchimento faz parte do elemento. E o preenchimento, então, vai fazer... O preenchimento, então, vai fazer com que a área clicável desse elemento seja maior. Eu vou pegar, então, aqui na minha barra de progresso e simples. Ó, tá vendo aqui esse margin bottom? Eu vou tentar fazer uma coisa parecida. Eu vou tentar botar aqui, ó... Eu falei pra você que o preenchimento em inglês era padding. Então, eu vou botar aqui padding, bottom, 1M também. Botei aqui, a mesma medida. Só pra fazer um teste. Salvei. Puts, olha o que aconteceu. Eu expandi a barra de progresso, mas... O que agora é uma característica minha da minha barra de progresso? Eu falei que, ó... Todo o fundo do elemento... Como é que eu desenhei essa barra de progresso, né? Ela é lá um elemento, aqui uma forma. E aí, eu falei que todo o fundo dessa forma, toda a cor de fundo dessa forma, tem que ser cinza. Quando eu coloquei o padding, o padding faz parte desse elemento. Então, ele também vai receber a cor cinza. E ela virou essa anomalia aí. Eu não quero que seja assim. Então, como é que eu vou resolver isso? Eu não vou colocar o padding nela. Eu vou... Apaguei isso aqui. Voltei com ela pro tamanho normal. Eu vou no HTML. Vou colocar uma div. Vou colocar uma div nova. Essa div nova vai abraçar as duas barras de progresso. Tanto a barra de progresso total, quanto a barra de progresso atual. Beleza? E aí, eu vou colocar um nome nela sugestivo. Que vai ser, sei lá. Progress container. Tá bom? Que ele vai ser o meu, justamente. O container da minha barra de progresso. Por que isso? Porque aí, eu consigo... Já que eu botei essa div a mais. Eu consigo fazer uma div maior. Que tá abraçando essas duas. E eu vou colocar a inteligência do clique nela. E qual é a relevância disso? Se a div é maior, é mais fácil de clicar nela. Ou seja, eu tô fazendo a div maior. Vou tá abraçando essas duas. Vai ter ali a mesma largura das duas, mas vai ser maior, assim, pra cima e pra baixo. Ou seja, vai ter uma área clicável maior. E eu vou botar a inteligência de clicar nela e reagir a esse clique. E pra não ter que me preocupar com ficar acertando o clique numa barrinha fininha. E nem alargar essa barra, porque não é o que eu quero. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Agora, vamos lá. A gente fez a barra de progresso. A gente vai aqui, botou o id nela lá, que era o progress container. A gente vai definir o estilo correspondente. Progress container. Aqui. Eu quero botar um padding nela. Eu quero botar um padding nela. Botar um padding pra baixo. De um em. Eu vou salvar, ele vai atualizar a interface. Repara só no que vai acontecer. No momento que eu salvar, olha o que vai acontecer no espaçamento entre esses dois aqui. No espaçamento entre esse aqui. E esse aqui. Repara o que? Ele aumentou. Por que ele aumentou? Eu vou mostrar um negócio pra vocês de novo com o F12. Repara só. Cliquei aqui mais uma vez no seletor aqui. Vou selecionar aqui. Primeiro, nosso progress container, eu consigo botar o cursor em cima dele com muita facilidade. Porque a área clicável dele é muito maior. E isso é uma maravilha, né? Isso é uma maravilha. É exatamente o que a gente quer. Beleza? Agora, repara só. Esse cara, esse container, ele tem um padding. Ele tem um preenchimento. Mas, ele dentro dele, abrigava um cara que mandava, ó, o progress container, que mandava ter uma margem em cima ali embaixo. E o que que acontece? Progress bar manda, eu quero uma margem aqui pra baixo. E aí, além dessa margem aqui pra baixo, o container ainda coloca um preenchimento próprio. Então, isso aqui é o que fez os dois espaços se somarem. E a gente tá usando dois recursos diferentes de espaçamento e os dois tão se somando. A gente não precisa disso e a gente não quer mexer nessa interface. Então, eu vou tirar essa margem do progress container, porque ela só serve pra gente pra dar espaçamento. Agora, eu tenho um padding que também faz esse espaçamento e, além disso, aumentou a área clicável. Ou seja, ele é duplamente útil pra mim. Vamos aqui, então. No progress bar, eu vou tirar esse margin bottom. Tirando esse margin bottom, pronto. A interface voltou a ser o que era, o que é muito bom, porque a gente não queria mexer nela. E olha só, eu consegui selecionar com facilidade o meu progress container, porque a área dele útil é muito maior. Aqui, ó, o progress bar foi com muito mais dificuldade. Mas você vê aqui, passei o cursor em cima, agora ele só tá azulzinho. Por quê? Porque ele só tem conteúdo, ele não tem mais aquela margem. Beleza? Feito esse ajuste na nossa interface, que era muito importante pra usabilidade, né? A gente quer que o nosso player de música fique legal de usar e não que fique dando raiva no usuário, que não tá conseguindo clicar na barra de progress, porque ela é muito fina. Mas, feito esse ajuste, a gente vai voltar pro favorito da galera, que é o JavaScript. Vamos lá. Voltando aqui pro JavaScript, o que eu quero fazer agora? Eu vou botar uma referência pro progress container. Aqui, ó. Eu só copiei essa linha pra baixo e aí eu vou fazer uma coisa muito parecida com o que a gente sempre faz, né? Progress container. Criei essa variável. Ela tá aqui, ó. Progress container. Beleza? Perfeito, né? Agora a gente tem, então, a referência que é o progress container. E o que a gente quer fazer com ele? Bom, a gente não quer reagir a um clique nele, não é isso? Então, vem aqui, ó. Progress container. Add event listener. Vou botar aqui um clique. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que quando eu cliquei nesse progress container, que é essa minha div maior com espaço útil maior, né? Aqui, eu quero que ela pule pra um momento específico da música. Então, eu vou botar essa função aqui. Jump to. Jump to, que do inglês significa pula pra. O que é isso, né? Eu quero pular pra um momento específico da música. E a gente vai fazer essa função aqui. Punching. Jump to. Beleza. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Que quando uma função precisa de uma informação adicional, você precisa especificar ela aqui dentro dos parênteses? Beleza. Agora, lembra do meu exemplo quando eu expliquei um evento? Eu falei que... Eu dei um exemplo ali de, putz, imagina que eu tô num churrasco e eu tô morrendo de fome e tem um amigo meu que tá perto da churrasqueira e vai me gritar quando estiver saindo comida. Beleza? Então, vamos supor que eu... Mas agora, vamos supor que eu só como algumas coisas. Vamos supor que eu não coma tudo no churrasco. E ele sabe disso, mas não sabe o que que eu como. Beleza? Imagina esse cenário. Então, ele vai me gritar... Ó, Daniel, tá saindo comida aqui. Tá saindo carne e tá saindo pão de alho. Aí, eu tô escutando isso aqui e eu penso... Pô, pão de alho, maneiro, me amarro. E aí, vou lá. O que que eu tô querendo dizer com isso? Vou saindo dessa minha analogia aqui, agora mais... Agora mais... Com mais uma camada. O evento, ele também tem informações adicionais que você pode utilizar. O evento, ele vai falar pra você... Ó, houve um clique aqui. Mas ele não vai falar pra você... Ó, houve um clique aqui somente. Ele vai falar pra você... Ó, houve um clique aqui. E você consegue saber... Putz, onde? Em que lugar aqui da div você clicou? Sacou? Você tem também aditão no conjunto de informações adicionais que o evento te entrega. Uma delas é esse aqui, né? De oposição de onde você clicou. Que é... Putz, você já consegue escutar isso aqui e já consegue imaginar... Hum, isso parece interessante pra gente. Porque realmente eu quero saber onde eu cliquei. Porque onde eu cliquei vai influenciar pra que ponto da música eu quero ir. Certo? A gente vai usar essa informação. E pra usar essa informação, eu preciso então recuperar a informação do evento. Beleza? Eu preciso recuperar a informação do evento. Então aqui eu botei dessa vez entre parênteses o event. E aqui abre e fecha chaves como sempre. A gente vai escrever essa função então. E eu tô dizendo que pra executar essa função eu preciso dessa informação adicional. O pacotinho de informações que vem do evento. Tá. Mas onde é que isso aqui tá sendo informado? Aí vem uma outra informaçãozinha que é super bacana. Quando a gente fez esse addEventListering, o que a gente tava fazendo? A gente tava falando. Bom, quando tiver esse evento aqui nesse cara, você vai reagir dessa forma. E aí essa forma que a gente ia reagir, era definida pela função que a gente colocou aqui. Todas essas funções recebem o pacote de informação do evento. Mas a gente aqui não precisava desse pacote de informação em nenhuma das funções que a gente escreveu até agora. Então a gente nunca colocou isso aqui nos parênteses. Agora que a gente precisa, a gente colocou aqui event. E pode ficar tranquilo porque o addEventListener tá garantindo que essa função, quando for chamada porque houve um evento de clique, vai receber as informações do evento de clique. Isso aqui é do próprio addEventListener. Ele garante isso pra gente. Beleza? Então isso aqui me deixa tranquilo de saber que eu posso utilizar essa informação. Tá bom. Agora vamos lá. O progressContainer, progressContainer, voltando ali àquela nossa div, ela era maior pra cima e pra baixo. Ela tinha a área de maior, né? Porque ela era maior pra cima e pra baixo. Mas ela tinha a mesma largura das duas barras de progresso total. Certo? E por que isso aqui é importante? Porque, então, eu posso pegar essa largura aqui, ó. E que eu peguei a partir de progressContainer, uma referência pra esse container. E eu vou botar aqui, ó, ClientWith. ClientWith é essa propriedade que me diz a largura desse elemento que eu tenho a referência. Sabe por? E aí eu vou pegar isso aqui e vou jogar dentro de uma variável. ConstWith. Isso aqui. Vou jogar dentro de uma variável. Só porque eu quero manipular, assim, só... Por que eu fiz a variável aqui? Porque eu quero usar essa variável aqui pra fazer o cálculo ao invés disso tudo aqui. Só pra escrever um textinho menor, sabe? Só pra agilizar o nosso código e deixar o nosso código mais enxuto. Beleza? Então, isso aqui é essa variável. Tá aguardando aqui pra mim. Então, essa informação de a largura do container da barra de progresso. Que é o... A largura da barra de progresso total, beleza? Então, tá. Por que que isso aqui é bom? Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. ClickPosition. Tá? ClickPosition. Beleza? A posição de onde eu cliquei vai ser event. Event.offsetX. O que que isso significa? Simples. Event.offsetX me dá o quanto... Em pixels, né? O quanto eu cliquei a partir do início do elemento ali na esquerda, sabe? Da fronteira esquerda do elemento. Sacou? Então, assim. Isso aqui, basicamente, ó. Essa aqui é a largura total do elemento. E aqui, o de baixo, é essencialmente a largura de onde eu cliquei. Sacou o que eu quis dizer? Por que que isso aqui é importante? Porque, mais uma vez, a gente vai fazer uma continha estilo matemática. Estilo matemática do colégio. A gente vai pegar um, dividir pelo outro e vai ver assim. Putz, se esse aqui é, sei lá, 100% da minha largura. Isso aqui é o total da minha largura. E isso aqui foi onde eu cliquei. Ou de baixo, o offsetX, foi onde eu cliquei. O offsetX dividido pela largura significa o percentual de onde eu cliquei. Sacou? O percentual de onde eu cliquei. Quanto tem que avançar? Já que a gente está fazendo isso aqui para avançar a música para esse ponto, a gente vai fazer essa continha para determinar o quanto tem que avançar. Ó. E essa continha, então, vai ser isso aqui, ó. Const. Jump to. Jump to time. Ele vai ser click position dividido pelo width, ou seja, o ponto onde eu cliquei versus o último ponto, né? O último ponto, que então também é a largura total. Aqui, vai dar esse número, vezes, vezes, song, que é uma referência para a minha tag de áudio, duration. Olha isso aqui que eu escrevi. Se isso aqui é um percentual, né? Ah, eu, poxa, cliquei aqui na barra de progresso aqui na metade. Se eu cliquei na metade, o que eu quero? É que ele vá para a metade da música. Putz, essa conta aqui vai dar metade, né? Vai dar 0,5. Vai dar 50%. Eu vou pegar isso aqui e multiplicar pela duração da música, que é de 180 segundos. Então, 180 segundos vezes 0,5, vezes 0,5, isso vai dar 90 segundos, que é a metade da música. O que significa que eu tenho aqui o tempo em segundos, que deveria ser para onde a música vai. Sacou? É isso que eu vou fazer. E aí, por fim, eu vou pegar esse resultado e vou fazer o seguinte, ó. Song.CurrentTime. Lembra desse currentTime? É aquela informação da tag de áudio que diz qual é o momento atual da música. Qual é o momento atual da música. Eu vou pegar isso aqui e vou dar para esse campo aqui esse novo valor. JumpToTime. Beleza? Esse novo valor. E aí, olha que bacana. A gente aqui com isso... Vou salvar aqui. Beleza. Tocar aqui a minha música. Viu? Olha que maneiro. A gente conseguiu fazer o JumpToTime. A gente conseguiu fazer a bar de progresso funcionar como ela deveria funcionar. Isso é muito legal. Bom, é isso por hoje, galera. Reta final aqui do nosso projeto. Se você acompanhou, se você curtiu, se você chegou até aqui, sinaliza para a gente. Deixa o seu like. Se inscreve para você não perder aí o próximo vídeo. E além dos próximos outros projetos que a gente vai fazer aqui de JavaScript. E, putz, escreve aqui no comentário o que você achou. Se você estava sentindo saudade de umas aulinhas de matemática, manipular fração, esse tipo de coisa. Fala para mim. Beleza, galera? Um grande abraço e vejo vocês na semana que vem. Valeu.